Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ó Coisa linda, hein Não é pouca coisa não, hein Eita Puta que pariu Coisa linda, porra Cadê ela, cunhada Que isso Ainda bem que eu tava filmando já há um tempo Olha lá Só pra ver a sombra Olha lá Tamanho da criança Levanta, cunhada Levanta, cunhada Olha lá Recompensou o tempo perdido Olha o bicho canale Tá maluco, rapaz Levanta 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 Obrigado.